Em 2 de agosto de 2012, começou o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal. Sete anos depois da descoberta do escândalo, o mensalão, enfim, seria julgado. A sensação predominante era de descrença. O país achava que, mais uma vez, tudo terminaria em pizza. E esse clima pessimista se acentuou já no primeiro dia. Quando o presidente Ayres Brito abriu a sessão, foi imediatamente interrompido pelo advogado Márcio Tomás Bastos, que pediu o desmembramento do julgamento. Pois não, excelência. Eu peço a palavra pela ordem. Pois não, lhe é concedida a palavra. Tão logo eu ingressei nesse processo, em 31 de agosto de 2011, apresentei um pedido ao eminente relator solicitando-lhe que apresentasse uma questão de ordem ao plenário. O ex-ministro da Justiça foi imediatamente apoiado pelo revisor Ricardo Lewandowski. Irritado, o relator Joaquim Barbosa protestou contra a manobra. Foi o início de um duelo que prosseguiria ao longo de todas as sessões. Pois não, não. Eu vou... Permite? Pois não. Vossa Excelência é revisor desse processo. Sim. Dialogamos ao longo desses dois anos e meio em que Vossa Excelência é revisor. me causa espécie, Vossa Excelência, se pronunciar pelo desmembramento do processo, quando poderia tê-lo feito há seis ou oito meses? Antes que preparássemos toda essa... Bom, é que agora não. Me causa espécie que Vossa Excelência eventualmente queira impedir que eu me manifeste, não é? Nós teríamos perdido um ano. Eu acho que o Lewandowski acabou criando uma outra brasileirice, né? É o ministro da Defesa no Supremo. O truque de Márcio Tomás Bastos não funcionou. No dia seguinte, o julgamento enfim começou com a leitura das acusações formuladas pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Como destaquei inicialmente, foi sem dúvida o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Instituiu-se, a custo do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa. Um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Maculou-se gravemente a República. Comandados por Márcio Tomás Bastos, os advogados de defesa seguiram a mesma estratégia baseada em três pontos. Desmoralizar o Procurador-Geral, espalhar boatos entre os jornalistas e sustentar que tudo não passara de mais um caso de Caixa 2. Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime. Caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira. Falar em recursos não contabilizados, como se tratasse de uma mera falha administrativa no processo eleitoral, é o eufemismo dos eufemismos. Para facilitar o julgamento dos 38 réus, os ministros decidiram votar por núcleos. O primeiro foi o Operacional, liderado pelo publicitário mineiro Marcos Valério, que agiu como uma espécie de gerente financeiro da quadrilha. Conforme havia prometido, Marcos Valério tentou não cair sozinho. Depois de condenado, foi personagem de duas reportagens de capa de veja, graças a denúncias que envolviam no escândalo o ex-presidente Lula. A ida de Marcos Valério ao Palácio da Alvorada. São dados que podem ser muito facilmente levantados. Basta fazer essa investigação e ver se estas provas não foram eventualmente perdidas ao longo do tempo, mas são elementos indicativos de um envolvimento efetivo eventual do presidente se se comprovar que Delúbio e Marcos Valério encontraram-se com o presidente no Palácio da Alvorada. O julgamento do núcleo financeiro escancarou a fragilidade do sistema bancário nacional. E recebe o dinheiro de um modo clandestino porque a revelia dos registros oficiais desse recebimento, evidentemente nós temos um fato provado que nos lega pela observação a regra de experiência de que provavelmente como regra este comportamento é um comportamento ilícito. O que me chama atenção também no caso aí do Banco Rural e também vamos ver o caso do BMG é a fiscalização do Banco Central. É incrível como que essa fiscalização parece pouco eficiente. Então é curioso que não só o Banco Central não cumpre o parece suas atribuições, como também as auditorias que são obrigadas por lei, a publicação de balanço. E não há um conselho que diz como é possível o auditor auditar e dizer que não há nenhum problema em relação, por exemplo, àquele banco e depois o banco, agora recentemente foi o Banco Cruzeiro do Sul, que foi o último envolvido em falcatruas. O momento mais esperado chegou com o julgamento do núcleo político, integrado por José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. O clima havia mudado e o país já acreditava na condenação de José Dirceu, o homem forte do governo Lula, acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha. Às 19h07 do dia 9 de outubro de 2012, o seu José Dirceu foi considerado corrupto pelo Poder Judiciário Brasileiro. Em razão do elevadíssimo cargo que exercia a época dos fatos, José Dirceu atuava em reuniões fechadas, em jantares, em contos secretos, executando os atos de comando, de direção, controle e garantia do sucesso do esquema criminoso, executado mediante divisão de tarefas em que as funções de cada corréu encontrava nítida definição. Demonstram que José Dirceu valeu-se da estrutura do grupo para resolver problemas particulares. Decididas as condenações e absolvições, começou a fase mais confusa do julgamento, que popularizou a expressão dosimetria. Enquanto eram fixadas as penas, não faltaram tumultos e discussões entre os ministros. O relator poderá rever inclusive essa problemática da causa de aumento. Não é só impaciência com a demora do voto, não é neurose, é uma questão objetiva. Na fase da dosimetria, chegou ao clímax o convívio sempre tenso entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Num dos confrontos, o revisor abandonou o plenário no meio da sessão. Eu estou surpreendido com a ação de obstrução de V. Exª. V. Exª, na última semana, leu um artigo de jornal. Eu considero isso algo muito grave. Mas eu estou dizendo a verdade. Ministro Joaquim Barbosa, V. Exª leu um artigo de jornal durante 30 minutos, ministro. Ministro Joaquim Barbosa, obstrução aqui não se trata... Não, não vamos cuidar de obstrução ou não obstrução. Vamos dar sequência... Não tem retratação alguma. V. Exª leu um artigo de jornal. Olha, V. Exª prossegue, ministro Joaquim Barbosa. V. Exª prossegue. Eu quero saber o que acha Marco Antônio Vila. Nós temos vários assuntos dentro do primeiro... Se o Vila falar alguma coisa que eu não concordo, eu vou embora. Eu gostei da cadeira girando. Ele se levantou, saiu a cadeira, ficou girando e tal. Derrotados em última instância, os condenados se valeram do Jus Sperniandi, criticando as decisões do Supremo em blogs, jornais e revistas. José Dirceu, por exemplo, soltou um manifesto genuíno, também divulgou uma nota. Nós vamos ver um trecho. Nesse julgamento, transformaram ficção em realidade. Quanto maior a posição do sujeito na estrutura do poder, maior sua culpa. Trata-se de uma brutal inversão dos valores básicos. Para, para, para. Quanto maior a posição do sujeito na estrutura, maior a sua culpa. Trata-se de uma inversão, segundo ele, dos princípios básicos da justiça. Logo, para o seu genuíno, a desinversão significa o seguinte. Quanto menor a posição do sujeito na estrutura, maior a sua culpa. O seu genuíno do Partido dos Trabalhadores acha que a verdadeira justiça é aquela que pune os pequenos e não aquela que pune os grandes. Apesar das pressões, o Supremo cumpriu o seu dever. Nenhum fim legitimará o meio condenável. A lei será aplicada com a maior austeridade possível, como de resto é o que deve ser. Esse tribunal resistiu àquela que... Há uma pressão inacreditável. Eu nunca... Raramente a gente viu coisa igual. Esse tribunal está sendo malhado na imprensa o dia inteiro. O que tem de ameaças que estão por aí ainda é um negócio espetacular. Se no começo do julgamento o clima era de descrença, o desfecho do processo, que consumiu mais de 50 sessões e 4 meses, provocou entusiasmo. Milhões de brasileiros aplaudiram a condenação de 25 dos 38 réus julgados. Nos mais de 40 debates promovidos por Veja, ficou evidente a relevância histórica do julgamento do Mensalão. Os debatedores discordaram de alguns votos, concordaram com outros, queixaram-se da lentidão do julgamento, mas aprovaram por unanimidade o desempenho coletivo do Supremo Tribunal Federal. Não dá para dizer que não foi um julgamento absolutamente legítimo, perfeito dentro da sua... Os votos de expressão. O Supremo Tribunal Federal está fazendo uma tarefa que muitas vezes não seria só dele, mas em defesa da República. É ele que está defendendo a República. A República como aquilo da coisa pública, o interesse público, o interesse de todos os cidadãos. Os ministros modificaram a jurisprudência sobre alguns crimes e reinterpretaram leis que até agora impediam a condenação de criminosos do colarinho branco. Essa teoria do domínio funcional do fato, ela surgiu exatamente para coibir esses delitos econômicos. Eu acho que é fundamental, tenho dito isso aqui quando eu participo, o fato de o Supremo estar afirmando jurisprudência sobre algumas coisas, afirmando doutrina. A teoria do domínio do fato já vem sendo amplamente utilizada nas decisões desta corte, de outras instâncias do judiciário. O Supremo Tribunal Federal é justamente uma das ferramentas que permite você culpabilizar um personagem como o Zé Dirceu. É que certamente tem o controle dos fatos. E tem o controle do resultado. O que eu acho que sai desse julgamento, não é novidade, mas o que eu acho que sai consolidado desse julgamento é uma espécie de modernização do pensamento dos juízes ao admitir com tanta força a prova indiciária, que é o conjunto de todas as provas. O Supremo Tribunal Federal condenou os integrantes do que o Procurador-Geral da República qualificou de sofisticada organização criminosa. E deixou claro que o que aconteceu foi muito mais do que um caso de Caixa 2. Foi uma tentativa de tomada do Estado que ameaçou, de perto, a sobrevivência da democracia brasileira. Um projeto de poder foi arquitetado. Não de governo, porque projeto de governo é lícito, é quadrienal. Corresponde a uma plataforma de governo. Mas um projeto de poder que vai muito além de um quadriênio quadruplicado. Golpe, portanto. O Ayres Brito falou a palavra que até agora não tinha sido falada nesse julgamento. Golpe. Ele falou golpe. Este grupo que operou o mensalão, esta palavra ele não disse, mas que fez essa tramóia ilegal, tentou dar um golpe na República. Esses atos de corrupção parlamentar significam, portanto, tentativa imoral e penalmente ilícita de manipular criminosamente, à margem do sistema constitucional, o processo democrático, que só fazem desqualificar e desautorizar, perante as leis criminais do país, a atuação desses marginais do poder. É porque eu sei que a política é necessária e que ela é difícil, que a ética é a única forma possível de a gente viver na sociedade, que a gente vota com tristeza num caso como esse, mas que tenho que votar.